Novo desafio, você consegue deixar o like antes que apresentou toda a evolução do Arraia Jato? Conseguiu? Inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo com os amigos e ative o sininho. Fala galera, aqui é o Abcinto e galera, hoje eu quero mostrar pra vocês aqui uma atualização que lançou o nosso Minitrix 2D aqui na... você pode achar ele na PKPUR que eu vou deixar na descrição pra vocês. Essa nova atualização, galera, veio adicionar o novo Minitrix, sistema tutorial, de um painel tutorial na verdade e correção de alguns bugs que eu vou testar aqui e ver se corrigiu mesmo e também uma versão beta desse novo Minitrix, essa aqui é uma Inter-Beta-Version, tá ligado? Vou mostrar pra vocês aqui, ele é a última trick, você pode ver que tá aqui embaixo, agora são cinco, tá vendo? Eu vou testar depois os de cima pra ver se ele conseguiu arrumar alguns bugs que tinha, tá ligado? Cara, se o cara pegar só a parte de desenho e colocar aqui, eu acho que fica mais da hora, tá ligado? Aqui ó, deixa eu ver aqui, ó, tá vendo? Última trick aqui, ó, tá vendo? Amfibia, aí tem o Maca-Aranha, aí ele pegou bem o holograma certinho, tá vendo? As imagens aqui, gráfica dos Minitrix tem que melhorar um pouco Eu tô no meu celular, galera, eu não tô jogando emulador porque o emulador no meu não funcionou, não entendi porquê Mas não funcionou, então eu tô jogando no celular Aqui tá vendo? Ernomossauro, ó, eco-eco, friagem, fogo-fato, bala de canhão Esse aqui acho que é a ameaça aquática NRG, olha que da hora, NRG Aqui o, caramba, esqueci o nome desse aqui O Terraspin, né, que é a tartaruga Armodrilo E acabou, tá vendo? Aí ele volta no começo Esse aqui que é do lado, aqui você vai modificando todos, tá vendo? Aqui, olha que da hora Dá pra modificar bem rápido Ó, tipo Maca-Aranha Só que o sistema de fundo eu acho que ele não modificou, mano Quer ver? Ó, pega aqui, ó, Ernomossauro Ó, aqui nós temos um friagem, tá vendo? É o mesmo do fundo Que é um negócio que eu tinha falado pra vocês Aquela versão que os caras fez desse tema de desenho, cara É um dos melhores que tem Porque fica mais, visualmente é mais bonito, tá ligado? Mas esse aqui os caras pelo menos modificaram alguma coisa E adicionaram novos áreas, ó Eu só queria que modificasse essa parte do fundo aqui Que fica muito igualzão, tá ligado? Aqui, ó Vamos mudar, vamos pegar o clássico aqui agora O clássico, deixa eu ir pra trás Não, peraí, o clássico eu consigo ir pra trás do Matrix? Não, não consigo ir pra trás, não Eu consigo só ir pra frente, mano Vamos ver se aquele de novo novo O que eu tava falando pra vocês da piscada Eles não modificaram ainda Isso pode ver que dá uma dobrada monstra agora Essa nova utilização que eles fizeram Essa parte que dá uma dobrada, ó Quando você clica aqui, ele dobra, ó Olha só pra você dar uma besourada aqui, ó Eu acho que deram uma melhoradinha, mano Na parte gráfica, na parte do fundo desse daqui Mas tá bem mais feio Pelo menos quando a última vez que eu trouxe vídeo desse aqui pra vocês Eu tava no emulador O emulador tá um pouco esquisito, ó Aqui, ó Foco 4, não Nossa, já descarregou direto, já E o Swampfire? Swampfire não, pô Caramba, se o pó selvagem Tô moscando aqui, galera Deixa eu voltar E aqui, como que eu faço pra... Desse menu aqui Como que... Ah, não, apareceu Eu pensei que não tinha aparecido, não Deixa eu ver o outro no Matrix Aqui, ó Esse aqui é o melhorzinho que tem Porque esse aqui é o mais ligeiro que tem também, ó Tá vendo aqui? Eu posso passar rapidão Tipo aqui, deixa eu pegar aqui um... Um Way Big Cadê o Way Big? Aqui é o Way Big Ó Way Big, tá vendo? Ele tem que melhorar um pouco o gráfico do jogo, tá ligado? Desse emulador Que eu acho que não vai piorar o jogo Melhorar o gráfico Porque como esse aqui é desse tipo de diamante, tá vendo? É o desenho do diamante Então como é o desenho do diamante Dá pra dar uma melhorada E algumas imagens aqui ele pegou do... Do Matrix 3D, né? A parte de fundo aqui e tudo mais Deixa eu ver Cara, eu queria saber como que eu faço pra voltar a opção Eu consigo ir pra frente Só que eu não consigo pra... Ah, não, consigo sim Calma aí Deixa eu ver Eu tô tentando clicar na mesma posição que eu clicaria Se eu fosse avançado, tá ligado? Mas acho que ele não volta Ó, tá vendo? Uma cinzenta Bolado Aqui Deixa eu ver Sectoid 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 de roupinha preta e verde Esse aqui é da hora pra caramba Esse aqui eu gosto Outro até, ó Outro até verdão Pescoço dão, né? Verde e pescoço dão Vou botar aqui Deixa eu ver o outro Vinte e três O clássico Como eu te falo pra vocês A versão do clássico Devia ser igual esse aqui, mano Ó, esse aqui eu consigo ir e voltar, ó Tá vendo? Tipo assim Como eu tô no celular Você clica dos dois lados do celular A frente e trás, ó Tá pra você ter uma noção aqui Pra você ir e voltar Essa versão aqui Ele deveria colocar no clássico Não aquele bagulho de ir no meio doideira Não sei se ele foi testar Testar fazer um negócio diferente E acabou adicionando aquilo lá E ficou daqui de jeito, tá ligado? Mas, ó Esse aqui o fundo é marrom De qualquer jeito, ó Tá vendo? Deixa eu pegar outro aqui Pegar o macacarã aí É, o fundo desse aqui Não multiplica, galera É por isso que eu falo pra vocês Que eu gosto daquele lá Aquela versão de desenho, mano Porque desenho Os caras só desenham E colocam de fundo Fica da hora pra caramba Eu não lembro se eu disse o desenho Acho que o desenho Que é o que libera a alien, né? É, o desenho que libera a alien Aquele lá tem uma coisa a mais Pra você fazer Não seria igual esse aqui Mais showcase, tá ligado? Só pra você dar uma olhada E como que tá o alien Olha o da Gwen aqui, ó Olha o da Gwen também, ó De gira pra caramba E a versão do clássico, ó Tá vendo? Ó Ainda lá aparece mais A cima da orelhinha Sim, mas é mais voltada Pro clássico E aqui agora tem informações também, ó Click left Ir pra frente e pra trás Screen for alien E selecione todos os mini tricks E aqui embaixo O Instagram do criador Né? Que depois eu vou tentar Entrar em contato com ele Pra mandar uma mensagem pra ele Falar pra ele Fazer umas modificações aqui Que que ele é da hora, mano Deixa eu ver aqui Esse jogo aqui Se os caras colocassem O sistema igual do outro De ficar girando Pra desbloquear Ia ficar legal, mano Tá ligado? Uma coisinha a mais Deixa eu ver dizer aqui, mano Ó Até o sistema de seleção aqui, ó Tipo assim, ó Eu selecionei, tá vendo? Essa imagem inicial do mini tricks Tá bonita, ó Tá vendo? Aqui embaixo A hora que eu clico, ó Aí meio que dá uma zoada Pra caramba, tá ligado? Ele pegou duas imagens Pra colocar aqui Mas essa segunda aqui É muito esquisitona Ó, deixa eu clicar Aqui Deixa eu ver se tá funcionando O sistema ali pra frente e pra trás Ah, não tá, ó Tá vendo? Ele vira e desvira, ó Seria... No celular Seria da direita ou esquerda Só que se eu clico lá Esquerda, ó Ele abre e fecha Se eu clico lá Direito Ele muda o alien Então não tem tanta lógica assim, ó E isso aqui também Não tem animação De transformar De desvirar, tá vendo? Vou pegar aqui a NRG, ó Tá vendo? Eu só clico Clico Ele fica bem mais ligeiro E já volta já pro inicial Então não tem aqui, ó Deixa eu ver aqui Vou pegar esse aqui clássico Ó o clássico Ó Chama Aí clicou, ó Isso que é o legal, tá vendo? Nesse aqui você pode ver também Que a parte do meio do Omnitrix tá um pouco esquisita Essa parte inicial aqui Tá bonita, ó Tá vendo? A hora que você clica Não tá que tá bom Esse aqui é o único Mais bonitinho, mano Mas dá um desfoque De gráfico também bonito Esse aqui, mano Vamos virar aqui Deixa eu ver Ó, tipo esse aqui Esquerda e direita, ó Se eu apertar na esquerda Perna direita Perna esquerda Ah, esse aqui tá funcionando também, ó Tá vendo? Posso voltar o alien Pra frente, ó O ruim é essa piscada aqui Mas dá pra você ter uma noção De como que tá aqui, ó Tá vendo? Aqui e aqui, ó Ó, legal esse aqui Um diamante que eu já tinha virado já O bugzinho eu acho que é mais Nos outros, tá vendo? É tipo aqui, ó Esse aqui Vamos ver Ó Ah lá, esse aqui também não tá funcionando Se eu clico na esquerda Ele volta pro menu inicial Deixa eu clicar pra cima Pra cima não dá Pra baixo não tá nada Pra direita ele muda o alien Tá vendo? Pra esquerda Agora deu certo Pera aí Nossa, mas esse aqui tem que clicar muito em cima, mano Comparando a distância, galera Tipo assim Eu tô clicando no quatro braços Lá de esquerdo E na direita no fantasmático Tá vendo? Ah, na direita eu posso clicar um pouco aí Abaixo Oxe, o meu desbugou Agora ele tá funcionando Clicar pra baixo Agora eu vou voltar Deixa eu ver Rapaz, de tanto ficar clicando esse negócio Acabei desbugando o jogo ainda Agora tá dando certo, galera Vou voltar aí, ó Então tô cegado Ó, o bem múmia O bem múmia da hora, mano Gostei disso aqui Cadê? Qual que era o último? Deixa eu ver se tem um novo alien Nessas partes aqui O último que eu tinha visto era o ibig O ibig, glutão, feedback Feedback é legal também, hein Uma, outra Deixa eu dar um bizu aqui Depois do feedback O choquezinho Ah, não Não arrumaram o bug ainda do Frank Strike, tá vendo? Você escolhe o... Qual que era o que eu escolhi mesmo? O choque e o squat E vem o... Esse aqui, ó E vem o Frank Strike É, não faz tanta lógica Deixa eu escolher o Frank Strike Será que vai vir o que, mano? Aqui tem Frank Strike Cadê? Frank Strike Frank Strike Ó, na verdade aqui não tem Frank Strike, mano Mas eles não arrumaram isso aqui ainda De um alien, acho que abaixando o outro, tá ligado? Ó, um glutãozinho de leves O glutão tá da hora, mano Esse glutão aqui eu gostei Não tem nem que pôr nem tirando isso aqui Deixa eu pegar isso aqui Ah, tem ideia Só pra trocar Vê se corrigiram o bug do outro Mini Trick também, mano Eu acho que era o da 23 Ó, o 23 não dá pra voltar, ó 23 não dá pra frente também Aqui tem Frank Ah, tem Frank É, mas como eu não consegui voltar o menu Eu não consegui apertar no Frank não Calma aí Aqui, Frank Ah, não, mas esse aqui Como não aparece a imagem Então não faz tanta diferença assim De um pro outro, tá ligado? Mas Deixa eu voltar aqui Mas, galera Eu só queria mostrar pra vocês Nova utilização Com o Ultimatrix aqui, tá ligado? Novo Minutrix É a correção de alguns bugs Só que alguns tem que ter Muito bug ainda Pra ser arrumado aqui Ele tem que modificar Alguns gráficos também De alguns itens aqui Que vai ficar da hora Mas é isso Curtiu? Deixa que like O botão aqui no meio Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Vou lá, galera